E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assitiria Vale A Pena e assunto de hoje. Danilo Gentili é agredido durante entrevista. Está sangrando da gravação. Danilo Gentili passou por uma situação delicada na madrugada desta quarta-feira dia 24, após ser atacado com uma garrafa durante a participação em um programa de televisão. O apresentador do T Noite, do SBT, estava dando uma entrevista para o canal Rede Brasil, quando foi atingido pelo objeto. Em seu perfil no Instagram, Danilo mostrou o ferimento com um pouco de sangue. Péssima noite, escreveu ele. Nas imagens divulgadas, ainda é possível ouvir uma pessoa afirmando. Danilo, me perdoe, não pensei que isso fosse acontecer aqui. Olha isso, é muito sangue. Aparentemente, tudo não passou de uma brincadeira do colega de programa, Diguinho Coruja, que afirmou ter exagerado na dose. Peço desculpas pela atitude que tive. Diante de muita pressão e uma agressão anterior, acabei exagerando. Mas, vida que segue, escreveu ele. Então é isso aí, galerinha. Se as informações ficaram claras, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho